Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Hoje, 30 de julho, é o dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Em todo o país, a campanha Coração Azul busca conscientizar a população e denunciar a prática desse crime. Mãos atadas e boca amordaçada. Essa é a sensação de quem cai em uma armadilha de traficantes de seres humanos. O tráfico se desenvolve por meio de deslocamento de pessoas, fazer com que haja o transporte, a entrada, a saída, a movimentação de pessoas com a finalidade de exploração. Pode ser para fingir sexuais, pode ser também para trabalho escravo e também para remoção de órgãos. São práticas que diminuem a condição do ser humano, que reduzem a capacidade do ser humano e que é uma forte violação a direitos humanos. Quem passou pela rodoviária de Brasília pôde perceber como funciona a tática dos aliciadores. O local foi escolhido para a abertura da Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Distrito Federal. O tráfico de pessoas é um crime que pode passar desapercebido pela sociedade. A porta de entrada ou de saída pode ser uma rodoviária, como esta, que chega a movimentar mais de 80 mil passageiros em véspera de feriados. As maiores vítimas são as mulheres, usadas principalmente para exploração sexual. A maior dificuldade no enfrentamento ao tráfico é a subnotificação, porque muitas vezes as vítimas não se enxergam como vítimas nesse crime e também muitas vezes elas têm medo de denunciar, por sofrer represálias, porque os aliciadores conhecem as famílias. Em todo o mundo, cerca de 2 milhões e meio de pessoas são vítimas do tráfico de pessoas, um mercado clandestino que movimenta 32 bilhões de dólares. No Brasil, as medidas de combate a esse tipo de ação começaram em 2007, mas só há dois anos que o tráfico de pessoas é tipificado como crime. A lei era frágil e como há uma lei frágil, permitia que as pessoas fossem soltas em pouco tempo. Agora não, agora existe um crime específico onde a pessoa pode ser responsabilizada. A pessoa tanto que atua levando pessoas para fora, como recebendo pessoas no Brasil. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 e Ligue 180 do Ministério dos Direitos Humanos. As ligações são de graça e podem ajudar alguém a conquistar a liberdade. E o tráfico de pessoas foi tema também do nosso programa Saiba Mais, que você confere daqui a pouco, às 7h45 da noite, não perca. O Censo da Educação do ano passado mostrou que mais de 90% dos professores da educação básica têm curso superior no Brasil. O resultado abre boas perspectivas para o futuro da educação no país, com profissionais mais preparados para guiar os alunos em sala de aula. Aula de Física e os alunos atentos ao conteúdo. O professor, graduado, acredita que educadores melhor preparados têm mais possibilidade de auxiliar os estudantes. É segurança, liberdade de poder passear entre todos os assuntos, não só da minha disciplina, mas de disciplinas correlatas. Então, conforme o professor vai se aperfeiçoando, eu acredito que ele vai ficando uma sensação maior de segurança. Somente na educação básica, o Brasil tem mais de 2 milhões de professores dentro da sala de aula. E segundo o Censo Escolar de 2017, 9 em cada 10 professores do ensino médio têm curso superior. Já no ensino fundamental, o percentual de professores graduados é superior a 82%. O Ministério da Educação investe na formação inicial e continuada de professores da educação básica. A política nacional de formação de professores, por exemplo, prevê investimentos de aproximadamente 2 bilhões de reais na área. A necessidade desta política foi constatada no Censo Escolar, mesmo instrumento que mostra os resultados do investimento. Quando você tem um diagnóstico de como que está essa sua rede, aí que você olha e a partir dos dados do Censo, é que foram criados os programas federais para a formação de professor. Para essa especialista, a qualificação do professor, de fato, interfere no resultado dos estudantes. A internet está aí, num clique, o aluno busca informações, nós sabemos que nem toda informação vira conhecimento, e é o papel do professor o quê? Exercer esse papel de mediador e proporcionar ao seu estudante a construção de conhecimentos que esses alunos trazem para o cotidiano da sala de aula. O diretor da escola, aqui no Distrito Federal, compartilha da mesma opinião. Quanto mais formação acadêmica o professor tem, melhor o trabalho que ele pode desenvolver em sala de aula. Eu vejo isso na prática, os nossos professores aqui na escola, que têm uma melhor formação acadêmica, eles têm um aproveitamento muito maior em sala de aula. E os candidatos que não foram pré-selecionados na primeira e nem na segunda chamada do programa Universidade para Todos, têm hoje e amanhã para manifestar interesse na lista de espera. Para isso, devem confirmar na página do ProUni o interesse na Bolsa. O resultado sai na quinta-feira. Já os alunos pré-selecionados para o FIES têm até sexta-feira, dia 3 de agosto, para complementar a inscrição. Basta acessar a página do FIES na internet e fornecer as informações, como, por exemplo, a porcentagem a ser financiada e os dados da agência bancária para receber o benefício. O FIES é dividido em diferentes modalidades e condições de acordo com a renda familiar dos candidatos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR e na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. OK. E aí Legenda Adriana Zanotto